Olha, olha lá, tá vendo? Você tá todo torto, senta direito, senta reto, porque eu não aguento mais a comadre ficar falando que eu sou mais alto do que você e que você sabe que a realidade não é, que você é mais alto que eu. Anda, senta direito, senta retinho aqui, porque hoje, comadre, eu vou provar pra você que tudo isso que você fala de mim é verdade, sou eu que mando esse relacionamento, comadre, eu sou uma grossa com ele, tão grossa que eu sou com ele eu vou forçar esse homem a fazer esse aqui ó, cortar o meu cabelo, ou 책ita essa tesoura aqui e assim você vai cortar meu cabelo, sem comadre. Hoje eu provo todos que eu sou a grossa com você do nosso primeiro, não, bom, eu estou aqui em todo você o que é não, vão tomar isso. Por quê? Só um pouquinho kebebi, daqui. Olha, só lê uns comentários do vídeo tudo quanto é vídeo, está escrito aqui que eu sou mandando uma coisa mas eu vou... aqui. Não, eu vou cortar isso aqui sozinho. Eu vou fazer. Volta aqui. Comadre, eu não vou perder esse vídeo, não. Não vou perder esse vídeo de jeito nenhum. Vem cá. Deixa eu pegar aqui, ó. Cadê? Antônio Marco de Biage. Sabe que cabeleireiro é riquíssimo, a gente não perde? A gente não perde o coisa. Antônio Marco de Biage, sim. É esse mesmo aqui, ó. Tá vendo o Instagram dele? Aqui, ó. Achei. Aqui, ó. Marco Antônio de Biage. Esse mesmo, comadre. Conhece ele? Não. Menino, eu passei aos anos 80, anos 90, vendo esse moço arrasando com os cabelos das atrizes. Aí, menino, aqui no Instagram dele tem um tutorial de como cortar o cabelo. E como cortar a franja. Vamos fazer isso aqui juntinhas, eu e você. Certo, comadre? Vamos colocar isso aqui, ó, pra gente poder assistir. Ó. A franja amador. Ok. Primeira coisa é, separa uma franja em V. Para aí, Marcos. Aguenta aí um pouco. Separa uma franja em V aqui na frente. Isso mesmo aqui. Então, vamos lá aqui, ó. Separa aqui. Pera, deixa eu pentear esse cabelo primeiro, ó. Ai, comadre. Eu tô um pouco nervosa, menino. Deixa eu pentear bem esse cabelo aqui pra dar certo. Ó. Ele tá precisando de fazer uma franja assim que vai dar uma leveza. Inclusive, o Marco Antônio de Biage, nos anos 80, ele fazia uns franjão maravilhoso aqui. Ai, tá cabelo tudo contelado. Seguinte, vamos lá, então. Fazer a franja em V aqui. Primeiro, corta aqui a parte em V. Ó. Tira a parte aqui que ele falou. Isso aí. Agora, a gente junta outra parte aqui também trazendo em V assim. Ai, tá tudo certo isso aí. Ai, ai. Tá tudo certo. Tá, meu Pai Eterno. Oi, oi, oi. Ok. Tá, quem vê, penteia bastante. Peraí, vamos jogar isso aqui pra trás da orelha? Não tá no tutorial dele, não. Só pra ver como que essa situação que tá. Porque eu tô ficando nervosa, comadre. Tô nervosa aqui, menina. Ai, meu Pai Eterno. O que a gente não faz pra ganhar uma curtida nesse YouTube, menina? a gente já tá apelando cortar o cabelo em casa. Sério. Dividir o certinho aqui em V. Dividir, ó. Tá praticamente certo. Peraí. Isso aqui é complicado. Peraí, comadre. Tô nervosa. Peraí. Ui. Ui. Saúde. Ele ensinou no Instagram dele, porque ele confia nas comadres dele, né? Você não acha? Hum. Eu acho, comadre. Eu acho. Vamos botar esse vídeo aqui onde que tava. Peraí. Peraí. Tá separado. Tá separado. Peraí. Tá separado. Ok. Peraí. Tá aqui. Tá aqui. Tô com medo. Vamos lá. Aqui nos olhos, Marcos. Não, não. Vamos ouvir o que ele tá falando. Esperaí. E na altura dos olhos. Tá aqui nos olhos. A gente pega aqui. E vira aqui. É isso aqui. Isso aí. Com uma tesoura longa. Peraí. Tesoura longa. E essa aqui? Não. Essa aqui não. Essa aqui não. Vou não. Vou não. Vou não. Vou não. Tem essa daqui. Que é de cortar papel. E tem essa daqui. Peraí. Deixa eu segurar aqui. Cortou. Aqui. Isso. Tá a ver. Tá a ver. Tá a ver. Comadre. Eu tô nervosa. Peraí. Mais um vinho. Peraí. Deixa eu ver aqui. Peraí. Que eu acho que eu puxei muito o cabelo. Ele tá puxou menos da menina ali. Peraí. Ai comadre. Para que eu tô nervosa também. Peraí. Que não é assim. A gente. O cabelo. Onde que a gente mais recebe elogio nesse canal. Quem já viu alguma capa de O Marco Antônio de Biagem? Porque olha. Ele. Fez todas as capas. Dos anos 80. Não tinha uma revista comadre. Uma revista. Que esse moço não fazia. Bom. Cortei aqui. Agora. Vamos lá. Agora ver como que isso aqui que ele fala. Agora tá menos. Tá igual o tamanho dela. O que você acha aí, hein? Tá certo. Não tá? Agora aqui. Desce aqui pra baixo um pouco. Então vamos lá aqui. Então vamos ver. Ó. Aqui. Desce aqui. Ai tá sujeito aqui de batom. Menino do céu. Com a tesoura. O que que ele fala? Corta assim. Tem um avinhuzinho. Ai, peraí. Ó. Você vai lá e conta pra ele, tá? Que seu tutorial dele deu errado. Como o meu cabelo, ele é enrolado, bem enrolado. Eu vou cortar aqui, ó. Em cima dos lábios. Porque quando eu lavar eu posso usar diferente, né? Ai. Ai, a tesoura tá mascando. Não tá cortando. Ai, tá mascando. Tá mascando. Ai, Olaf, o que meu pai? Gente, olha, ele tá mascando. Vamos pegar no tesouro aqui de corte. De coisa. Para aí. Agora foi. Agora foi. Ai, ai. Cortei. Agora não tem mais jeito não, comadre. Para aí. Para aí. Deixa eu voltar aqui. Não tem mais jeito não. E agora? O que que ele faz? Ai. Falei de cortar isso direitinho. Aqui tem uns pontinhos assim. Ai. Ai, agora abre com pente. Cadê o pente? Tô nervosa. Abre com pente aqui. Hum. Agora abre com pente aqui. Para dar uma leveza. Então vamos lá aqui, ó. Tá. Agora o arvijo. A franja. Para dar leveza. Deixa eu pegar o secador agora. Espera aí. Espera aí que agora eu me animei todo. Aguenta aí. Deixa eu pegar o secador aqui para a gente tentar fazer a coisa. Para aí. Antes que você fala que eu estava preparada para gravar, não estava não, menina. A gente não estava. A gente vem assim com a cara e com a coragem. Ai, 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 ai. Cadê? Volta aqui. Cadê? Volta aqui. Cadê? Fica no escopo aqui. Olha, eu tô tremendo. Tô tremendo com essa história aqui. Deixa eu me acordar. Ai, 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 ai. Muliu tudo aqui. Hum Ai Ai Deu tudo errado Espera aí Espera aí que o negócio deu certo Não, vamos ter que dividir Ainda bem que a minha raiz está suja Está suja não está para fazer Espera aí, vamos dividir isso para o lado Vamos ver se para o lado vai dar Meu pai eterno Olha Ai meu Deus Senta aqui Eu acho que eu estraguei Olha só Muito bom Senta aqui Ai ai O Lee, o que você achou? Você acha que eu estraguei muito meu cabelo Ai e agora É bom que meu cabelo cresce rápido E agora? Onde? Olha aqui como ficou O que você achou? O do moço? Você acha que eu corto mais? Corto mais aqui Não Não Você acha que não? O que você acha? Ai Olaf E aí Eu quero terminar esse vídeo bem Espera aí Meu amor Oi Não está bom o vinho I will take all the wine and throw away Sabe jogar o vinho todo fora Ai Olaf Ué, mas eu não aguento mais Todo mundo falando Que eu sou mandona Não é? Tudo culpa sua Akumato fica falando Que eu sou muito boss Que eu sou muito mandona Ai agora Espera aí Ficou bom Estilo Malvado Malvado É porque eu não estou conseguindo fazer a escova direito O que você achou? Você achou que eu estraguei muito o cabelo? Estou ok, sim Ou você acha melhor fazer assim? Quer ver? Estou surpreso Está surpreso? Ou você acha melhor cortar mais um pouco aqui? Não, não Cortar aqui, mais um pouco assim O que você acha? Não Ai comadre, me fala aí nos comentários o que você acha Se eu corto mais franja É número um profissional? Não, não vai ligar para nenhum profissional agora nesse domingo não Ah, mas ó comadre, ficou bom Acho que ficou bom Ficou um franjão Muito bom Agora tem medo de se vir Viu comadre? Viu? Você fica falando que sou eu que mando esse relacionamento? Sou eu que mando esse relacionamento? Sou eu que sou a boss desse relacionamento? Não sou? Então senta direita aqui, ó Bem mais para perto da câmera Bem mais para perto Isso aí, ó Comadre, ó Cortei a franja Não quis cortar a franjinha aqui No rosto aqui Porque eu estava com medo Mas eu acho que está Está estilo, como o Alá falou Está estilo, ó Dá para colocar atrás da orelha O negócio vai ser quando eu usar ele natural Mas E aí? Gostou? Muito bom E você, gostou comadre? Me arrisquei aqui Tomei meu vinhozinho todinho Cheque tocante A gente tem vídeo aqui quantas vezes por semana? Muito bom Quantas vezes por semana nós temos vídeo aqui, Olhi? Todos os dias Segunda ou segunda? Obrigado Será que está bom isso? É isso mesmo Hein, Olaf? Vou ter que fazer a escova direito? Porque eu não fiz a escova direito, não Muito boa Tchau, comadre Até amanhã Sim Tchau